Nesta época, a região do Araguaia chove muito. As estradas estaduais e vicinais em vários lugares criam atoleiro. É o que aconteceu na MT 430, próximo da Vila Três Flechas. Muitas fazendas têm que escoar sua produção. É o caso da fazenda Agronesa. O administrador da fazenda, Sérgio, locou alguns maquinários para tentar amenizar o problema. Nós fomos atrás de ajuda do município, mas até agora não teve retorno nenhum. E como nós estamos no meio da produção da nossa safra de soja, e com esse atoleiro desse tamaninho que vocês estão vendo aí, que dá uns 300 metros de atoleiro aqui, na MT 430, próximo a Três Flechas, e nós ficamos dois dias com os caminhões carregados, parados, sem jeito de sair, até que o fazendeiro aqui de frente cedeu para nós fazer um desvio para o fora. Fizemos e os caminhões saíram. E estamos tentando arrumar aí, sozinha, meio abandonada aí. Nós estamos com dois caminhões aqui, uma retro, uma pá carregadeira, um trator com a patrolinha de arrasto, e pelejando aí. E vamos ficar aí com gasto aproximadamente uns 25 mil para poder arrumar isso aqui. Eu tenho de vir um caminhão nosso lá do Pará, da outra fazenda nossa lá, que nós temos lá, para poder ajudar aqui. Porque nessa época é difícil até de arrumar, basculante aqui na região. Então nós tivemos de trazer um de lá, o outro conseguindo a cidade aqui. Nós precisamos disso aqui pronto, pelo menos aqui no mínimo com dois dias para passar em cima, e como que nós tiramos a produção. A estrada de sair é essa aqui, ou sai por aqui ou perde a lavoura inteira aí, dentro da propriedade aí. Sentimos um pouco abandonado, né? Sentimos um pouco abandonado, né? É um desrespeito isso aqui com a população, e com nós que vivemos aqui trabalhando e pelejando. O senhor Oswaldo mora próximo do atoleiro. Sensibilizado com a péssima situação da estrada, também tenta ajudar, doando o cascalho. Resolveu o problema da fazenda, do povo, da município, todo mundo, né? Se não tivesse o cascalho, como que ia fazer? Abandonado. Abandonado, todo mundo abandonado. Para que não votar numa pessoa, apoiar onde for, na hora que precisar do carro, o carro arrasta fora. Legenda por Sônia Ruberti